Comece por cortar a abóbora menina em gomos. Retire a casca e depois coloque-os sobre um tabuleiro e tempere com um molho de mel, vinagre, azeite e sal. Regue toda a abóbora com este molho. Junte as folhas de salva e manjerona. Adicione também a couve crespa e tempere igualmente com sal e azeite. Leve todos os elementos a assar a 180 graus durante cerca de 25 minutos. Enquanto isso, solte o interior da romã batendo com uma colher. Depois faça um golpe em cima, abra e retire todas as sementes. No prato, coloque a abóbora e a couve crespa assadas. Depois adicione a romã e as sementes de papoila. Legenda por Sônia Ruberti